Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Tá aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada. Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente. Ela vai bater. Ela vai se dando. Ela vai quigando. Ela vai bater. Ela vai quigando. Ela vai se dando. Abusada mente. Ela vem bater. Ela vem quigando. Ela vem tremendo. E a partir...